Olá, estamos agora, vamos conhecer um pouco mais o Sr. Juan Rodrigues, um jogador de primeira linha em Espanha, com grandes resultados, vencedor da última edição do apuramento em Ávila. Vamos saber um pouco mais, também conhecido por Pelot. Olá, muitas gracias por aceitar o convite para ser um titã. E uma coisa que eu vou perguntar a todos, é quando é o primeiro contacto com os dardos que tens em sua vida? Eu, na minha vida, comecei aos 16 anos com meu pai, que meu pai me colocou, e meu tio, seu irmão, também me colocou aí em os dardos. E joguete quatro anos e depois deixei dez anos, e agora há sete que eu volto a jogar. Muito bem, por suposto podemos dizer que o teu pai é a pessoa que mais influenciou nos dardos. Meu pai e meu tio, eu jogava em casa, mas eles me disseram ven a jogar. E desde que começaste jogando, há um momento, há um momento em que decidiste competir? Ou é um pouco difícil? Quando eu volví a jogar no bar, jogava ligas e me disseram mas há torneos também. E eu digo, onde? E me disseram para ir a torneos e gané cinco torneos seguidos. Muito bem. E o operador de Mallorca, o Blaise Vicent, me disse que se queria viajar. E eu disse que sim, que me interessava. E começamos a... Llevo seu patrocinio, o Balear Darts, que é para sair fora e jogar e competir. E assim comecei a... É muito bem. E me conheciera. E me interessava. E ao final... E dentro de todos os títulos que has ganado, que é o título que te ocupa o lugar mais grande em teu coração? Bom... Os três que tenho, quatro, que são dois de pareja, o individual, e Ávila, que para mim foi o melhor e não pude ir ao Mundial. Mas, o primeiro foi o mais grande. Não ter marcas, não ter nome, ninguém te conhece e ganas o Campeonato de Espanha. E assim, pois... E aí já começam a conhecerte e a escrever. E desde ese momento, comecei a conhecer a David Dávila, que é a minha pareja de Fênix, que fizemos campeões em parejas, o segundo ano que jogue com ele, e é como um irmão para mim. Muito bem. Eu sei que jogas em vários tipos, individuales, parejas, equipos... E qual é a que você gosta mais, individuales, parejas? Que me gosta mais, individuales. Individuales. Por quê? Porque se falhas ou não falhas, ninguém te diz nada. Só você mesmo conhece ele. Mas a pareja também é muito bonita, sobretudo com um companheiro como o que eu tenho, que se falhas, pois, na próxima idade. Não se queixam. Sim. Muitas vezes, agora na preparação do Titan, eu falo em ti e Juan Rodrigues. É perto de alguns de nós, aqui em Portugal. E Juan Rodrigues, quem é? Pelut. Ah, Pelut. Por Pelut, sim. Por quê? Como é a origem do teu apodo? Bueno. Tu mulher está sorrindo, não sei lá porquê. Um tio meu, o irmão de minha mãe, que me leva dois ou três anos, sempre de pequenos, pois eu tinha o pelo largo por aqui, rizado. E ele me disse Pelut. E me gostou. E me quedou com Pelut, mas... Incluso os dardos, todo Pelut. Porque me gosta. Que é incrível. Muitas vezes te conheço mais por Pelut do que o teu próprio nome. Aí está. Como sempre, Pelut, a camiseta Pelut... Podemos considerar que é um jogador com êxito, com sucesso. Qual é a importância ou o peso do treinamento em seu sucesso? Eu é que treinar, se vou ao bar a tomar café ou a jogar com o equipe, é o que suelo treinar. Em casa, eu treinava antes a máquina, com uma máquina online que há, e agora só jogo em punta de acero em casa. Porque me gosta mais. O que acontece é que em Mallorca não há punta de acero, não há ligas. Entendo. E que tipo de treinamento... Mira, por exemplo, eu já falo atrás, que meu tipo preferido de treinamento é fazendo sete marcas... Ou na boleta... Que é o teu tipo de treinamento preferido que te gosta mais? Jugar partidas. Jugar partidas é o teu tipo de... Eu, fazer rouletas... Jugar ao 121... Eu só me aburro e não jogo. Ah, compreendo, compreendo. Me meto online e jogo online contra a gente e assim é meu treinamento. Muito bem. Podemos considerar que o nível que tu jogas, que tu competes, é de exposto de alta competição. Porque muitas das vezes, um dardo é suficiente para perder o esforço e o trabalho de uma época inteira. Sim, os dardos são as dessas. Por suposto, muitos jogadores têm certas rotinas, certos momentos, certas peças de roupa que vistas para dar sorte... Tens alguma rotina? Antes de uma competição... Não, na... Em teoria, o que é o... Como se chama? O amuleto, diríamos, dos dardos, é o meu filho. O que tem a camiseta, que é o mesmo que me tatuou. Sim. E agora, nesta camiseta, tenho a foto da família. Muito bem. E aí eu o llevo sempre. Muito bem, é a família, é muito importante. E não é fácil, por suposto, equilibrar o tempo que tens de competição, de treinamento e da família. O trabalho, tudo e tudo. Como é que consigues conciliar tudo? Eu trabalho min 9 horas diárias. Llego a casa, saco o perro, estou um pouco com a família, e depois, se tenho tempo e ganas, jogo um pouco. E se não, é o dia seguinte. É uma rotina diária de treinar, sim ou sim. E por que não? Nós, aqui em Portugal, a ver como nós chamamos as mulheres dos jogadores de dardos? Santas. 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 Que, quem é o jogador favorito de tu? Que tu, te gostas mais? Desde que tu jogou os dardos, Peter Wright é meu favorito, meu ídolo. Ah, é? Por que? Não sei, porque é o mais fresco, o mais ambientador, o que mais show faz. Não sei, me gosta muito. É um jogador muito competente. E muito sério. Muito sério, muito sério. Depois está Anderson, que é muito senhor. É um jogador senhor e sempre está igual, sempre... Sim, são dois jogadores que concordo plenamente, concordo que Peter Wright é um bom jogador. Talvez se tenha ganado mais, se tenha ganado menos. Mas esse homem, a mim, não sei, me trae sempre disfrazado, sempre de colorines. Não sei, é uma alegria dos dardos, digamos. É um jogador que entretém logo o povo e não tirou ainda um dardo. Ele já está aí treinando. Dentro de várias marcas de dianas eletrônicas ou de pelo, que é a diana que te gosta mais? A de punta de acero. A de punta de acero. A convencional de toda a vida. Aunque não tenha ligas, a mais bonita para mim é essa. E de máquina, a fênix, para mim. Nós sabemos que temos um momento difícil, agora passado, que é apurado, ganado na Ávila, e por razão de covid, não podes bater o pé no Mundial, que é um feito que todo jogador ambiciona. É um fato. Não adianta falarmos muito sobre isso. Compreendemos que é algo pesado. Mas eu tenho que fazer esta pergunta. Sabemos que has ganado Ávila. Qual é o passo seguinte que você gostaria de conquistar? E nos degraus que prevés para a tua carreira de tardero. Que é o próximo passo? Bom, eu o que mais ganar me faria é voltar a ganhar em Ávila e tirar a tarjeta da Q School. Este ano foi um desastre, porque como tenho a cabeça mal, não pude fazer nada. Mas para mim, se ganar a Ávila outra vez, me meto em uma burbuja e não me pega nada. Então podemos assumir que a evolução para ti, para a tua carreira, a evolução natural que você considera para ti como tardero, é entrar no circuito da PLC. Muito obrigado por aceitar, uma vez mais o convite, e estar aqui conosco neste evento, que é o Titan. É um evento que é uma organização clique de artes, e que nos gosta muito receber e falar e conhecer melhor. Porque muitas das vezes nós, os jogadores, eu, Rui Sousa, outros jogadores que estamos na organização, e vamos fora e tiramos uma selfie. Mas agora sim, conhecemos um pouco mais. Nós consideramos que é melhor assim. E muitas graças por tua disponibilidade, a tua disposição. Teste traído a tua mulher, é a parte mais guapa de ti. E graças a vós, sobretudo, por invitarme. É merecido. Para mim, grande torneio e bonito, porque é merecido. Eu ouvi e és uma flipada, na verdade. És muito merecido. Acredita. Graças, graças. E vou a concluir a entrevista. E assim foi. Pelute. Já sabemos que era por ter o cabelo mais comprido. Foi o tio que lhe pôs o nome. Ficámos a conhecer um pouco mais sobre ele. Vamos ver então o que é que vai acontecer durante o dia de amanhã, domingos. Hoje é sábado. Já sabem. Titan Pro Series. 2ª edição 2022. Mais um Titan Pelute. Muito obrigado por assistirem e até à próxima! Muitoently. Muito obrigado! Obrigado.